Olá, a gente tá agora no meio da Hanok Village de Janju Si e particularmente achei muito mais bonitinha do que Jeju né e com muito mais opção de restaurante com coisas mais diferentes comidas mais internacionais é e é isso aí a gente vai dar uma voltinha aqui para vocês verem também como é que é isso é pra cá a gente veio do sorvete a gente veio naquela paralela ali a gente desce uma aqui eu já estou nos japoneses né o que é isso aqui E aí Obrigado. 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 Obrigado.